Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo, segundo não, terceiro conteúdo nesta semana pra trazer mais informações a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Amigos, abro nosso vídeo falando sobre um ponto bem interessante. Jefinho, que chegou no Botafogo para o time B, pode ser revelação do Campeonato Brasileiro e isso não seria nenhum tipo de loucura, você colocando o camisa 47 como um dos principais nomes ali de jogadores que atuam pela primeira vez a competição nacional. Você tem um jogador que está fazendo o Campeonato Brasileiro muito seguro e certamente ele poderá entrar ali nas seleções dos jornalistas após a competição nacional como uma das revelações. O jovem jogador de 23 anos que foi comprado em definitivo pelo Botafogo do Resende ele chegou aqui com uma aposta pro Sub-23, tanto é que no começo da sua jornada aqui dentro do Botafogo o técnico Luiz Castro nem chegava a colocá-lo. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado. O primeiro jogo que o Jefinho entra é naquela virada espetacular contra o Internacional que indiretamente ele participa do gol, já que o Matheus Nascimento tenta um toque pra ele o zagueiro do Inter corta, aí o Kaique corre, divide a bola com o goleiro do Internacional e a pelota sobra para o Hugo que coloca ela na meta e o Botafogo tem aquela virada espetacular. Então isso quer dizer que é um jogador que chegou realmente para o time B e do time B começou a jogar muita bola com a nossa camisa e realmente é um atleta que acerta, que erra, mas tem muita qualidade é um jogador que inicia muito bem a sua trajetória o Botafogo gastou ali um milhão de reais para adquirir um percentual do Jefinho e certamente hoje no mercado ele vale, sei lá, 30, 40 vezes mais do que ele foi adquirido pelo campeonato brasileiro que ele está fazendo. É um jogador que tem muito a evoluir, é um menino que sempre jogou em equipes menores no caso do Resende, fez um bom campeonato brasileiro, perdão, carioca pela equipe do Sul Fluminense e agora pela primeira vez veste uma camisa de uma equipe pesada do futebol mundial que é o Botafogo. Vou colocar aqui alguns trechos das falas do Jefinho na entrevista coletiva de hoje onde ele comentou sobre esse fato e também a respeito do seu pensamento de talvez ser uma revelação no campeonato brasileiro, já que ele sonha com essa possibilidade. Ouça um Jefinho aí. Ah, primeiramente estou muito feliz, né, com tudo que vem a participar da minha vida. Como você disse, eu vim para jogar no Sul 23, já era o meu último ano. Estava bem chateado, quem não sabe nem se o Brasil iria acontecer. Mas Deus sabe o que faz, vim para cá, graças a Deus estou jogando muito bem. Graças aos meus companheiros também que vêm me ajudar bastante, a comissão também me ajudando bastante, me dando essa confiança. E é isso, estou muito feliz, espero que eu possa ganhar esse prêmio, espero também que ano que vem seja um ano muito gratificante para mim. Ah, para mim está sendo muito importante porque eu sou atacante, né, eu penso em atacar, só que futebol não é só atacar. Então ele põe um toque na minha cabeça que eu tenho que ir com polinha, tenho que voltar para marcar. E isso está sendo bom para mim porque está me ajudando a crescer como jogador e como pessoa também. É isso, essas foram as palavras do Jefinho em relação ao seu momento e também sobre o Botafogo. E esse nosso Noite Jovem Negra está em nome de Aposente Fácil. Se você, meu amigo ou minha amiga, quer aposentar e está em dúvida, tem um tempo já para aposentadoria, já dá para conseguir ali fazer o meu cálculo previdenciário e chegar em um momento onde, poxa, vou parar, vou descansar, vou curtir a minha vida. E você não tem essa informação, a Aposente Fácil, ela pode te ajudar. O telefone está aqui embaixo para você entrar em contato ou aponte o teu celular para o QR Code que você vai cair na central de atendimento ali com o WhatsApp. Caso vocês ainda não procuraram Aposente Fácil, estão dando mole porque você tem um atendimento personalizado e através disso você sabe, você saberá se vai aposentar ou não. Rio de Janeiro você pode ir nas salas ali que a Aposente Fácil tem diversos pontos da cidade, mas caso você não more dentro do estado do Rio, você pode fazer o quê? Entrar em contato pelo WhatsApp ou pela central de atendimento e buscar ali aquele atendimento personalizado ali online. Então, não importa de onde você seja, a Aposente Fácil, ela quer te ajudar para você melhorar a sua aposentadoria caso esteja aposentado ou saber se você já pode aposentar. Entra em contato agora no QR Code aqui com o seu WhatsApp ou aqui embaixo com o telefone da central de atendimento. Entra em contato agora com o WhatsApp que amanhã eles te respondem. Tamo junto. E a CBF divulgou quem vai apitar a partida entre Botafogo e Atlético Mineiro na próxima segunda-feira. O árbitro é o Voadem, Leandro Voadem, que ainda não apitou nenhuma peleja do Botafogo nesta temporada e nem na última. Vai ser o seu primeiro jogo à frente de uma partida do Glorioso. Voadem é um árbitro complicado, cara, mas é difícil falar qual que não seja, né? Eu elogiei o Vin Diesel na partida. Antes da partida de segunda contra o Cuiabá, ele fez uma partida horrorosa no estádio Newton Santos, segurando o jogo, deixando de dar cartões. Fez um jogo ali amarrado, deixou o antijogo rolar em determinados momentos da peleja. Fez uma partida bem estranha. O Leandro, o Vin Diesel, o Jean-Pierre na última segunda-feira. O Voadem é um árbitro já experiente, já teve ali jogos importantes, já errou feio em algumas partidas. E ele vai ter ali a possibilidade de apitar Botafogo e Atlético Mineiro. Partida que acontecerá no Mineirão segunda-feira. É um jogo em que o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito e o Atlético também. Vai ser uma partida em que ambas as equipes precisam achar o resultado. E a gente torce que o Botafogo consiga uma vitória. Mesmo se não conseguirmos uma vaga na Copa Libertadores, entra dentro daquilo que eu falei com vocês no nosso Giro de Notícias de hoje. Cada posição a mais, o Botafogo arrecadará mais recursos visando a próxima temporada. E isso é importantíssimo. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem colaborando com o canal deste careca que vos fala. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo, o Noite Alvinegra. Tivemos o Giro e o Almoço. Assistam todos os vídeos aqui do canal do TEF. Tenha essa moral para esse carecudo que vos fala em relação aos conteúdos da Estrela Solitária de General Severiano. Vamos falar sobre outro assunto. Segundo a Rádio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio quer tchê-tchê. É um pedido do Renato Gaúcho à contratação do volante do Botafogo, que começou muito mal o seu trabalho aqui, os seus trabalhos vestindo a nossa camisa, mas virou um jogador importante dentro do elenco e tem jogado muito bem. Hoje é titular absoluto com o técnico Luiz Castro. Ele chegou ali na primeira janela de transferências quando o Botafogo fez a compra dos seus direitos econômicos do São Paulo por 5 milhões de reais. É um jogador que tem atuado bem, hoje tanto pode fazer o papel de primeiro quanto segundo volante. E entra naquele ponto. O Grêmio pode querer, mas para contratar tem que fazer uma proposta para o Botafogo financeiramente. E esse é o grande detalhe. O Grêmio, que volta para a Série A do Campeonato Nacional, quer jogadores com mais pujança para o seu elenco, para conseguir voltar e não ter mais riscos de rebaixamento. E a Série A do ano que vem vai ser muito mais forte que a Série B. Já que camisas pesadas já estão de volta e você terá jogos mais complicados do que nós tivemos neste ano de 2022. Mas do lado do Botafogo não chegou nada oficialmente. Não teve nenhum contato do Grêmio em relação ao Tietê. E apenas essa divulgação da Rádio Guaíba sobre o interesse do Grêmio no volante do Botafogo. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um Noite Alvinegra. Chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Mais tarde, terei de volta com o nosso Giro de Notícias ali às 5 da manhã. Assistam mais dois vídeos aqui no canal do TF. E também, se você gosta de UFC, a entrevista lá com o Herbert Burns, lá no Resenha com o TF. Tamo junto, fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho